Hoje eu apresento para vocês Connect Me de Android da marca Faftec, versão aqui em mãos de 9 polegadas com uma tela de vidro IPS. Rodando o sistema Android temos aqui um processador quad-core, 32GB de memória interna e 2GB de RAM. Compatível também com Android Auto e o CarPlay com fio. Vou mostrar para vocês então todas as funções e configurações dela logo a seguir nesse vídeo. Então galera, hoje eu vou mostrar um pouquinho mais sobre o Connect Me de Android da marca Faftec, versão que está aqui em mãos de 9 polegadas. Existe também a de 7 polegadas. Rodando então o sistema Android temos aqui 32GB de memória interna, 2GB de RAM e no caso um processador quad-core. Existe ela a versão mais simples também, ser essa Android, que é essa daqui galera. Já fiz o vídeo dela mostrando todos os detalhes dela, deixei fixado lá embaixo na descrição desse vídeo e também nos cards lá em cima. Então rodando o sistema Android, essas aqui são as principais especificações dela. Também deixei lá embaixo na descrição, se quem quiser dar uma olhada mais a fundo nas especificações antes de comprar. Lembrando que o link dela está lá embaixo também nos comentários e também na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos então para o conteúdo aqui da caixa. Logo aqui dentro temos aqui o certificado de garantia e o manual dele é para o QR Code, vou deixar fixado aqui em cima. Temos também essa folhinha aqui, onde tem todo o diagrama de ligação dela, o esquema de todos os chicotes. E do outro lado, o esquema de ligação do comando de volante, para os carros que aceitam ligar ela sem a interface de comando. E aqui galera, temos aqui todos os chicotes nessa embalagem. Começando aqui com o chicote principal da alimentação e também das saídas. Esse aqui é o lado que conecta a multimídia e o outro lado aqui é o padrão ISO, 16V. Com as pulmas já passadas, temos também esses fios extras aqui. Cada fio tem uma função específica aqui galera. Por exemplo, esse aqui, temos aqui o fio remoto, temos o fio back, que no caso a gente vai ligar o sinal da ré para a multimídia identificar que a ré foi engatada. Temos também o Q2 e também o Q1 aqui do comando de volante. E por último, temos aqui o fio negativo, a mais, se a gente quiser usar ele para o comando de volante. Por exemplo, linha Toyota que a gente tem que injetar negativo para começar a funcionar o comando de volante. E aqui galera, temos também esse chicote aqui, onde temos aqui as saídas de áudio para a mola traseira. Isso mesmo, essa versão aqui vem com quatro saídas de áudio. E esses outros dois fios são da CAM TX-RX, para aquelas interfaces de comando dedicadas para os carros mais novos. E aqui galera, temos esse outro chicote, outro rabicho aqui. O primeiro chicote aqui galera, é esse aqui da câmera de ré. Nesse rabicho aqui, onde a gente vai conectar a câmera de ré, o cabo de vídeo, câmera in, está escrito aqui. E temos outros fios subsalentes aqui também, como o fio brake, para ligar ele no freio de mão, para liberar vídeo em carro e movimento. Câmara output, no caso a limitação da câmera frontal, creio eu. Não fiz o teste, mas creio que seja para isso. Esse outro rabichozinho aqui galera, é mais dedicado para a TV digital. Também os outros fios subsalentes, como o amplificador control, que é a saída remota para o nosso amplificador. Temos aqui, câmera frontal, entrada de vídeo, onde a gente vai ligar o vídeo da câmera frontal. Temos também um par de saída RSA frontal, então são quatro par de saída RSA ao todo. Temos saída frontal aqui, traseiro no chicote e também a saída de áudio de subwoofer. E por último, não menos importante, entrada do microfone, que vem o microfone à parte dessa multimídia. Esse rabicho maior aqui, no caso aqui a gente vai conectar o módulo de TV, no caso tem que ser comprado separado aqui da multimídia. E aqui temos o microfone, meu microfone aqui separado para dar melhor qualidade nas ligações. A gente pode colocar lá em cima do vidro ou até no forro de teto lá em cima, onde fica melhor na instalação do carro de vocês. E aqui temos a antena do GPS, sempre interessante instalar ele na forma certa, só para afusar atrás do aparelho. O nome do GPS sempre tem que estar para cima, sempre tentar colocar ela dessa maneira aí, não pode ter nenhuma ferragem para cima, atrapalhando o sinal do GPS. E aqui temos dois rabichos aqui, os cabos extensoros USB, porque o USB é conectado na parte de trás. Aí vem esses cabinhos, a gente pode colocar no porta-luvo ou no console do carro, né? Esse cabo aqui, galera, é mais dedicado para o CarPlay e o Android Auto com fio, né? Podemos ver que tem essa etiqueta aqui. Então, esse aqui é o que a gente vai utilizar para o Android Auto e o CarPlay. Esse azulzinho funciona no pendrive também, né? Todos os dois, mas aquele um é mais dedicado para aquilo lá. Vem também esse adaptadorzinho aqui, galera, se a gente quiser furar o carro lá para embutir o USB, né? Então, dois extensores mais um adaptador. Então, galera, aqui em mãos temos aqui uma tela de 9 polegadas, tela de vidro, IPS. E aqui na parte de cima temos aqui um botão reset, botão de ligar e desligar, o botão home, botão retorno, volume mais e menos. Temos aqui a película que a gente pode tirar na hora de utilizar a multimídia. Aqui na lateral, como parafusar o aparelho e olha só a estrutura dessa multimídia, um chassis, né? Bem reforçado e bem pesado a multimídia, né? Ela vai dissipar bem o calor porque podemos ver que tem uma estrutura bem boa aí. Aqui, então, no caso, é ligado aquele chicote principal da alimentação às saídas. Temos aqui um fuzil aqui de 10 amperes e aqui vai aqueles rabichos, né? Que eu já mostrei antes para vocês, todos os conectores. Aqui temos a entrada de antena de rádio FM e também a entrada do antena do GPS aqui na parte de baixo. Vamos, então, ligá-la aqui na bancada para fazer os testes dela, né? Para ver como ela se comporta. Agora sim, com ela ligada já na fonte de alimentação, essa aqui é a home principal, o início dela. Aqui temos aqui todos os aplicativos principais, né? A gente clicar aqui na parte de baixo, né? Eu vou mostrar cada um para vocês depois do vídeo. Os atalhos principais aqui, né? A home aqui, temos logo aqui na parte de cima o rádio, o Bluetooth, né? E aqui na parte de baixo os atalhos mais rápidos aqui. Aqui vamos começar, então, no rádio. Vamos clicar aqui, então, no rádio. Com ele aberto aqui, temos aqui essa interface aqui do rádio, uma interface bem fácil de mexer. Podemos fazer procura automática ou manual, como vocês podem observar aqui. E aqui na parte de baixo a gente pode salvar, então, nossas estações preferidas, galera. Aqui temos, então, rádio FM1, 2 e 3, onde cada uma a gente pode salvar nossas seis estações preferidas, né? E como fazer procura automática, como eu já falei para vocês. E temos também como digitar a frequência da rádio que a gente quer ouvir aqui, galera. A gente pode digitar, início e depois salvar a nossa estação preferida aqui na parte de baixo. Logo do lado aqui, galera, temos o app Bluetooth. A gente pode abrir o Bluetooth aqui e fazer, então, uma nova conexão. A gente vai aqui no nosso smartphone fazer, então, uma nova procura. O nome da multimídia aqui, no caso, está Connect Media, né? E podemos depois renomear ela e também mudar a senha de acesso dela. E a senha padrão é 0000. Agora sim, com já o Bluetooth já conectado, podemos reproduzir, então, nossas músicas por Spotify, Deezer, Waze, né? Qualquer aplicativo de música vai funcionar aqui. E também podemos fazer ligações. Voltando aqui, na parte de baixo tem o atalho de telefone, onde a gente pode digitar, então, o número, né? Aqui mostra o status, né? De qual o smartphone está conectado, né? O nome e também a senha. E aqui, no caso, a gente pode, então, discar o número, né? Para ter acesso aos contatos, né? Precisamos das premissões necessárias lá no smartphone. E aqui embaixo, né? Temos também as conexões que estão aqui. A gente pode apagar, por exemplo, os smartphones conectados. E aqui em configurações podemos, então, renomear a multimídia, né? A conexão Bluetooth. Podemos botar outro nome, se a gente quiser, né? A gente pode digitar aqui na parte de baixo. Temos também como mudar a senha. Aí embaixo também temos a conexão automática. A gente pode ativar ou desativar, né? A parte da conexão automática do Bluetooth. E aqui do lado podemos continuar a reproduzir, então, a música do Bluetooth, né? Voltando aqui nisso, né? Do Bluetooth, então, eu já mostrei para vocês todos os detalhes, creio eu. Temos aqui na parte de cima, então, a conectividade, né? Que eu vou mostrar para vocês depois. O CarPlay e o Android Auto. Logo do lado aqui temos a parte do tempo, né? A gente pode clicar, onde a gente pode fazer o ajuste de hora e data, né? Mas já fornecido pela própria rede, né? Do jeito que a gente conecta o Wi-Fi, já vai colocar o horário e a data do sachinho. Aqui na parte de baixo temos o atalho de navegação. A gente pode definir tanto o Maps ou o Waze, né? Para o app principal para navegação. O telefone eu já mostrei para vocês. Temos aqui embaixo também, do lado, o reprodutor de vídeo, né? Para reproduzir vídeo, claro, a gente vai conectar um pendrive. Tem as duas portas USB. Conectei o USB na porta de trás, lá no caso, no extensor. Temos duas portas USBs, né? Que vão funcionar, então, os nossos vídeos. Qualquer formato de vídeo, creio que seja compatível, né? Como roda o sistema Android, né? Se for um sistema mais simples, né? Aí fica um pouquinho mais complicado achar um vídeo que roda na multimídia. Mas aqui tem um formato MP4 com uma qualidade bem alta e está rodando tranquilamente, como vocês podem observar aí. Vamos fazer a procura tudo certinho pela pasta, né? Bem bacana aí o sistema aí do app vídeo. Voltando aqui ao início, aqui do lado temos as configurações aqui do sistema Android. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais dela para vocês. Voltando novamente, temos aqui como puxar a tela para baixo. Temos aqui alguns atalhos também, né? Como o Wi-Fi, é igual o sistema Android dos próprios smartphones. Para quem está acostumado já com o sistema Android, né? Já sabe como funcionam perfeitamente esses atalhos aqui puxando para baixo, né? Aqui do lado temos o botão multi, né? Como fazer a limpeza do sistema, né? Aqui do lado temos o atalho de todas as configurações que eu vou mostrar para vocês depois, né? Todas as configurações da multimídia eu vou dar uma passagem para vocês logo em seguida. E aqui também, por último, o botão de desligar a multimídia, né? E arrastando mais para baixo aqui, temos também a opção do brilho, né? E também do volume aqui na lateral. Clicando aqui no meio, temos aqui todos os aplicativos Android disponíveis. Temos também como fazer a instalação de outros, é claro. Para começar, galera, temos aqui o app Arquivos, onde eu vou mostrar todos os arquivos que estão acima aqui do nosso pendrive. Logo aqui do lado temos, então, as regulagens de som. Temos aqui um cruzador de 32 bandas, né? Tem bastante regulagem de som, a gente pode, então, fazer regulagem conforme o nosso gosto, né? Montar, instalado no carro e vai variar conforme cada sistema de som que a gente tem aí, galera. A gente pode fazer regulagem bem fininha aqui, desde os graves, médios e agudos aqui. Temos aqui o cruzador, então, o personalizado que a gente estava utilizando aqui. E temos aqui também os pré-definidos, né? Que já vem, então, na própria multimídia com a regulagem já pronta. Aí é interessante sempre regular conforme cada sistema sonoro de cada carro. E aqui embaixo nos ajustes sonoros aqui temos aqui a parte dos balanços, o ganho de sub, né? Que tem que ser de sub separado. A parte dos balanços aqui, a gente pode jogar o som mais pra frente, pra trás, direita ou esquerda. E também temos aqui, logo em seguida, o botão Load aqui na parte de baixo para dar aquele reforço de graves e médias aqui na multimídia. Temos aqui câmera frontal. Ela é compatível, sim, com câmera frontal. E aqui, no caso aí, se estiver instalada, a gente pode ter acesso ao vídeo, né? Mesmo com o carro em movimento. Aqui do lado, as configurações e informações do carro. No caso, é quando a gente utiliza a interface específica do carro, né? No caso, ela aceita a cambus. Por exemplo, a gente vai instalar essa divisão pregada no cruz, né? Vai mostrar as informações do carro aqui. Mas como não tem nenhuma ligada aqui, então não vai mostrar nada aqui nessas configurações aqui. Temos aqui as configurações de comando de volante, logo aqui do lado, né? Tem que estar ligado no carro, com certeza, para fazer a programação. Então, ela aceita com o comando de volante resistível e também por interface, né? Ambos os dois. Aqui embaixo, então, temos as configurações do veículo. Aqui na parte aqui, temos o Wi-Fi. A gente pode fazer a conexão do Wi-Fi. Logo aqui embaixo, rede imóvel. Como essa versão aqui não é 4G, então não é compatível com rede imóvel, né? No caso, o chip, né? Temos aqui também o Bluetooth, né? Uma pequena configuração, né? Resposta automática e tal. Dispositivo conectado. Mas configurações Bluetooth, já mostrei para vocês antes, mas configurações mais principais. Que no geral, temos aqui freio de mão, que a gente pode deixar desligado, como está aqui, o Bip e iluminação automática. A gente pode deixar em Off a tela, o visor lateral aqui, no caso, os botões sempre vão ficar acesos, mesmo sem a lanterna estar ligada, né? Temos aqui também silenciar durante a ré. Assistente de toque, né? Não gosto, né? Sempre deixo desativado. Menu assistivo. No caso aqui também, a saída de vídeo para ligar e desligar. E o amplificador externo, aquele fio remoto. No caso, vou deixar ligado aqui para ligar o módulo, por exemplo, aí. Em navegação aqui, galera, temos aqui o app que vai abrir, quando a gente vai escolher lá na frente, né? A navegação, o Maps, o Waze, né? A gente pode também escolher outro app, por exemplo, aí também. Temos também a possibilidade, né? Temos também o volume, né? Que a gente pode mesclar conforme, no caso, o GPS falando e a música tocando. A gente pode fazer o ajuste fino aqui do volume aqui separado. Temos aqui as configurações de brilho, né? Já está no máximo aqui. Temos aqui as configurações do rádio e configurações também padrão aqui na parte de baixo, né? Temos aqui o volume inicial, quando a multimídia vai ligar, né? Vamos configurar o volume inicial dela, se a gente quiser o volume mais alto ou mais baixinho. Em iluminação, a gente pode escolher uma cor fixa aqui na lateral ou deixar em modo automático, onde a gente vai mudar as cores automaticamente. Esses botões laterais, no caso, eu deixei em modo manual aqui a iluminação. Então, temos aqui também as outras configurações aqui. Não sei o que serve essa configuração aqui, galera. Temos aqui vários apps. Talvez são todos os apps que estão instalados aqui, creio eu. E aqui na parte de baixo, logo, temos aqui também o tema principal, né? Da multimídia. No caso, vem esse tema aí mesmo, né? Que vocês estão vendo aí rodando. Não tem mais temas. E na parte de baixo, temos o master reset, né? A gente vai dar o reset em duas configurações. Logo em seguida, atualização, onde a gente vai fazer a atualização, né? Pelo pendrive. Menu de fábrica, na parte de baixo aqui. Temos aqui uma senha de acesso, pra então fazer as configurações mais avançadas. A senha 0330. 0330, no caso, né? Aqui temos as configurações mais avançadas. Recomendo não mexer aqui em nada, galera. Porque pode desconfigurar a multimídia, né? Pode dar B.O. nela. A única coisa que vocês podem mexer tranquilo aí, é a questão da logo. No caso, a gente vai abrir aqui, colocar logo tudo certinho. E também, a questão aqui, da cam, da cambus, né? No caso, a interface específica de cada cara. Também vocês podem mexer. No caso, se tiver a interface instalada, vocês olhem a marca dela. A versão, tudo certinho. Que vocês podem habilitar ela aqui, né? Pra fazer o funcionamento dela. O resto, galera, não recomendo mexer. Porque, fazendo alguma coisinha errada aqui, vocês podem danificar a multimídia de vocês. Vou voltar aqui, confirmar. E aqui, por último, aqui na parte de baixo, temos aqui as informações aqui da multimídia. Mostra todas as informações aqui do Bluetooth, né? Tudo certinho aqui. A gente descer aqui, vai mostrar todas as informações da multimídia. Lembrando que ela tá rodando o sistema Android 10. Temos aqui 2 GB de RAM, 32 GB de memória interna. E a resolução da tela, tudo aqui na parte de baixo, nas informações. Voltando aqui na tela do início, temos aqui as configurações. São as configurações padrões aqui do sistema Android, né? O login, armazenamento, configurações de horário, né? Aqui não vou focar muito nessa parte que não. São as configurações bem simples, né? Como o idioma também. Aqui já vem tudo configurado certinho de fábrica, né? O horário, configurações de idioma, vem tudo certo já. E aqui também as informações aqui do sistema, né? Como eu falei pra vocês, tá rodando o sistema Android 10. Aqui do lado temos o atalho pra desligar a tela, né? Se a gente quiser deixar a tela desligada, ouvir música do mesmo jeito. Aqui temos as ferramentas, né? É padrão de todas as multimídias Android. Vêm essas ferramentas aqui. Informações aqui do carro, como não está instalado na interface, né? Eu não vou mostrar. Aqui temos o aplicativo Maps, né? Da Google, pra acessar o mapas. E aqui do lado temos o aplicativo Música, né? Com o aplicativo Música aberto, a gente tá fazendo a leitura das músicas que estão em cima do meu plan drive. Lembrando que tem duas entradas USB. Pra fazer a procura de pasta, a gente pode clicar na pastinha lá. E nisso a gente pode fazer a procura de música, né? Quem a gente quer clicar em cima dela, ela vai começar a tocar. A gente pode voltar ao anterior aqui pra fazer a nova procura de outra pasta, né? Poderia ter aberto mais a tela aqui, galera. Pra fazer a procura mais ampla, igual na parte de vídeo. Mas dá pra procurar a pasta certinho. Mas dá pra fazer a procura de boa, né? Também temos o atalho Lupa aqui em cima pra fazer a procura de música aqui também. O aplicativo de música é bem fácil mesmo mexer, não tem muito o que mostrar. Aqui também, galera, temos aqui do lado, então, do aplicativo Música, Música Bluetooth. Eu já mostrei pra vocês hoje, né? O Bluetooth sendo reproduzido via esse aplicativo, né? Do lado Netflix. Pra isso a gente tem que estar logado, é claro. E também com a internet, aqui tá sem conexão. Do lado aqui temos aqui os papéis de parede, né? Então, esses papéis de parede vêm pré-definidos aqui. Temos aqui, logo na parte de baixo, a Play Store. A gente pode logar certinho com o Gmail pra fazer a instalação de novos aplicativos. Temos aqui o protetor de tela. E também o aplicativo Rádio Lock na parte de baixo, NCA multimídia, Spotify também já vem instalado aqui dentro. E o atalho aqui de telefone, no caso pra gente fazer ligações quando o Bluetooth está conectado, né? Também já mostrei pra vocês antes essa parte aqui do telefone. Aqui temos o aplicativo TV. Nesse caso, eu tenho que comprar aquele módulo de TV separado. Logo do lado, o aplicativo de vídeo, que eu já mostrei pra vocês antes, né? Os vídeos rodantes. O aplicativo Waze, YouTube e o Z-Link, que no caso vai fazer o espelhamento, né? O CarPlay e o Android Auto com fio. E aqui em conectividade, a gente vai fazer a conexão do Android Auto e o CarPlay. Vamos então para o Android Auto. Conectando então ele por fio, naquela entrada USB que eu falei pra vocês, que é dedicada para isso, né? Que vem essa etiquetinha aqui em branco. Vamos então fazer a conexão dela por fio. Não funciona sem fio ainda, galera. Eu creio que novas atualizações vai vir pra funcionar sem fio, mas apenas no momento tá funcionando com fio. Conectado ela aqui, então tá funcionando então o Android Auto. Também aceita espelhamento a tal de tela. A gente pode também. Mas eu vou mostrar pra vocês o Android um pouquinho do Android Auto. Tá funcionando com fio, né? Como eu falei pra vocês antes. Vantagem do Android Auto, a gente pode bloquear a tela do smartphone e continuar usando ele aqui na própria multimídia, né? Dos aplicativos, claro que são compatíveis. Nem todos os aplicativos vão funcionar, porque a Google não permite, né? Funcionamento de YouTube. Divide, por exemplo, o Don. YouTube Music, Waze, Maps, funciona tudo perfeitamente como vocês podem observar. Não vou focar muito nessa parte aqui do Android Auto, né? Porque tem um outro vídeo mostrando já essa parte aí pra vocês, né? O Android Auto e também os aplicativos. Vamos clicar aqui em sair. Vamos agora então pra conexão do CarPlay. Vamos também conectar o cabo USB naquela conexão, aquele cabo mais específico, né? Que vem com a etiqueta branca. Conectado então o iPhone via USB. Já vai abrir então o CarPlay com fio aqui. Aqui eu vou mostrar então os aplicativos principais aqui do iPhone. Que são compatíveis, segundo a Apple. Nem todos são compatíveis. Por exemplo, YouTube. YouTube Music, Spotify, Maps, Waze. Funciona tudo perfeitamente. Também compatível com espelhamento de tela. Mas aí nisso a gente não pode bloquear a tela. Agora sim a gente vai então pra fazer um teste rápido dessa edição. Segundo o fabricante, são quatro canais de 45 watts RMS. Podemos ver que a iPhone tá tocando bem. Podemos ver que foi tendo volume final aqui, galera. E teve uma leve distorção quase no finalzinho, né? Faltando dois pontinhos aí. Lembrando que eu tô com o iPhone ligado só. Ele vai até no volume 40, né? Chegou lá pros 38, 37, já tava dando uma leve distorção. Mas assim mesmo podemos ver que o iPhone tá trabalhando muito. Então tem uma qualidade realmente boa, né? Vai atender muito bem os quatro fluentes de porta, né? Que estão atendendo muito bem nos respostos em que você vai. Então eu creio que dê uma potência boa sim nas saídas de som dessa multimídia. Então, galera, pra finalizar esse vídeo, vamos então ver os pontos negativos e também positivos. Pontos negativos, galera. A multimídia hoje tá custando em média mil reais. E ela tá rodando o sistema Android 10. É um sistema bem otimizado, né? Podemos ver que funciona muito bem. E outro ponto que eu não gostei muito, que não tá aceitando até no momento o Android Auto e nem o CarPlay com fio. Creio que vem uma atualização futura aí que venha funcionar, então, o espelhamento, né? Isso tudo sem fio. Outro ponto que eu não gostei muito, o app de música. Mas tem como instalar outro aplicativo de música. Não gostei muito da procura. Pontos positivos que a tela tem uma qualidade muito boa, que vocês estão vendo aí. Uma tela de vidro, né? E também a questão de procura de vídeos, por exemplo. Ficou bem fácil de fazer, né? Procura de vídeos, né? Por passos, né? Bem fácil de navegar. E também a multimídia responde muito bem. Mesmo rodando Android 10. Como vocês estão vendo aí, nenhum momento teve uma travada aqui. E nenhum momento tive um problema com ela. Espero que tenham gostado, galera, o conteúdo de hoje, mostrando tudo sobre essa multimídia. Lembrando, novamente, que o link dela está lá embaixo na descrição do vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve e também deixa aquele like. E até o próximo vídeo. 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 Legenda por Sônia Ruberti